Davi Alcolumbre, dono da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, que está segurando a sabatina do terrivelmente evangélico para o Supremo Tribunal Federal, ele tem um primo, o ex-deputado estadual Isaac Alcolumbre. E por uma incrível coincidência, o figura foi preso no Amapá em uma operação da Polícia Federal contra o Tráfico Internacional de Drogas. Um aeródromo do ex-deputado funcionava como local de abastecimento e manutenção das aeronaves usadas para distribuir entorpecentes vindos da Colômbia e da Venezuela. Você lembra do caso do helicóptero do ex-senador José Perrella, apreendido com 450 kg de cocaína durante uma operação da Polícia Federal e do sargento da FAB preso na Espanha por transportar 39 kg de cocaína na bagagem em um dos aviões da FAB, das Forças Aéreas Brasileiras, que dava apoio à comitiva do presidente Jair Bolsonaro. O Brasil tem mais de 163 mil pessoas presas por tráfico de drogas e empilhadas no sistema carcerário, inflado pela lei de tóxicos aprovada no governo Lula. Mas ela só vale para o andar de baixo. O Lula aprovou, ele que diz ser um defensor dos fracos e dos comprimidos, dos frascos, ou dos fracos e oprimidos, mas na verdade está tudo dominado.